O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer hoje, em um espaço diferente para cumprir o meu ponto com vocês, o meu compromisso com vocês de levar a melhor informação sobre alimentação e câncer e o tema hoje é muito comum no câncer, que é o uso da hora pronobis. Existem muitas pessoas utilizando ela e eu gostaria de trazer alguns pontos muito importantes para que você pudesse pensar de uma maneira focada, de uma maneira voltada para a remissão do câncer. A internet estimula muito as pessoas a agirem de uma forma impulsiva, de uma forma imediatista e muitas vezes elas não pensam se aquilo realmente é o melhor para elas e adequado para elas. Às vezes eu me assusto porque me parece muitas vezes que o câncer é uma comida de caixinha, as pessoas parecem que tem uma caixinha e naquela caixinha tem a solução de todos os problemas e infelizmente não tem. Então fica à vontade aqui para colocar se você consome hora pronobis, sim ou não, tanto na live ao vivo, que a gente está aqui nesse momento, quanto na live gravada. A hora pronobis é uma folha, uma planta. Essa folha é mucilaginosa, quando a gente come ela parece que tem uma espécie de um gelzinho dentro dela. Parece ababosa em relação à consistência, mas é bem diferente a propriedade dela. A Sigrid falou que não consome. Será que tem mais alguém que é não? Será que alguém aqui é sim? Para que eu possa interferir, ajudar diretamente nisso que você está fazendo. Então, o nome tem uma relação até bíblica, ora pronobis, ora por nós. É uma folha que foi muito divulgada em relação ao tratamento do câncer. Ela é uma folha que é vendida como a cura da anemia e a cura da desnutrição. Essa é a mensagem que eles trazem em relação a essa folha. A Tati, bom dia, eu já experimentei, minha mãe usa todos os dias, mas não gostei. Que legal. Olha, o que a pessoa precisa de ora pronobis? Eu vou falar o que um paciente com câncer e qualquer ser humano precisa. Ele precisa de alimentos afetivos, é por isso que o mundo está obeso e o mundo está doente, porque ele deixa de lado o lado cultural, o lado regional. Então, a gente precisa de alimentos afetivos. E dentro desse universo afetivo, eu preciso de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais e água. Está aqui a minha garrafinha, sempre para fortalecer esse espaço especial. E a Tati, justamente pela anemia, por ela queria que eu usasse. Então, você vai ter uma informação especial para passar para ela, Tati. Porque isso é vendido. Ela tem ferro, ela tem aminoácidos e ela tem não sei o que, tem isso, isso e aquilo. Verdade, ela tem ferro e tem aminoácidos. Mas a quantidade de aminoácidos que tem nela, a qualidade que tem nela é muito pequena. Isso não combate desnutrição, isso não combate o baixo peso. E o ferro que ela tem é um ferro de má qualidade, que é chamado de ferro não-M. O ferro não-M não é aquele que é absorvido bem e não é aquele que combate anemia. O ferro que combate anemia é chamado de ferro-M. E esse ferro está presente apenas em produto de origem animal. Então, não adianta você comer orapronobis para combater anemia, que você não vai. Se você está com câncer, o buraco é mais embaixo. Porque a própria quimioterapia também, ela reduz a formação de novas células de defesa, formação de eritrócitos, que é a célula vermelha, formação da hemoglobina. Então, a orapronobis não resolve a anemia do paciente com câncer. Eu sei que talvez você já tenha ouvido falar, ah, mas eu conheço tal pessoa que usou orapronobis, combateu anemia. Eu conheço pessoas que caíram o avião e ela não morreu. Isso significa que alguém falou, é a resposta certa? Não. Conheço pessoas que fumam e não tiveram câncer. A gente não pode tratar a exceção como regra. Às vezes, por algumas pessoas, por diversos motivos, não terem apresentado anemia ou terem melhorado por outras questões que precisam ser avaliadas, aquela exceção vira regra e todo mundo quer usar. E aí não funciona, porque o câncer não dá tempo de você ver isso. Você tem muitas vezes poucos dias para melhorar a nutrição daquela pessoa, para ela aguentar químio. E se ela não fizer quimio e radioterapia, o que vai acontecer? Ela não vai fazer o tratamento para matar o câncer. Então, eu não posso dar um tiro errado. Eu só posso dar tiro certo. Eu só posso acertar o alimento que realmente vai trazer benefício. Fígado de boi, fígado de galinha, fígado de porco, todos eles bem cozidos ou assados ou grelhados. Carne de boi, carne de frango, ovos, peixe. Todos esses alimentos são riquíssimos em vitamina B12, que combate a anemia também, um tipo de anemia chamada megaloblástica. E também tem ferro M, que é o melhor ferro para absorção. Se você consome um ferro não M, que está na Aura Pronobis, ela não vai trazer o benefício que você deseja nesse tratamento. Ah, Alexandre, eu sou proibido de comer? Não, você não é proibido. Você gosta? A Tati acabou de falar para mim que achou horrível. Você pode experimentar se você quiser. Mas ela não vai trazer a solução da desnutrição, que é bem grave no câncer, nem a solução da anemia. Ela é muito pobre em ferro para absorver e combater a anemia e muito pobre em aminoácidos para construir massa muscular. Mas ninguém é proibido. Ah, não pode mais comer? Pode. Eu, pessoalmente, não como. Não é que não gosto de comer. Parece um gelzinho, né? Não achei nada de espetacular. Prefiro comer alface, prefiro comer rucla, prefiro comer agrião. Aí a gente entra na área da preferência. Mas na internet tem muita imposição, né? Ah, você tem câncer, você tem que fazer tal coisa. Não, você não tem que nada do que o besterol está falando para você fazer. Você tem que consultar o seu nutricionista e o seu oncologista. E os dois vão trabalhar a favor de ajudar a sua saúde a melhorar e combater o câncer. Tá? Então, esse ponto acho que é essencial. A gente tirar um pouquinho o paciente do câncer dessa caixinha de alpiste de porcarias que estão colocando para ele. Então, não funciona isso. Hoje eu estou com o olho um pouquinho mais piscando, porque eu fiz, contando para vocês uma coisa particular, fiz dilatação da pupila hoje de cedo com o oftalmologista. Então, a luz está me incomodando bastante. Então, se vocês estão vendo eu com o olho apertando, é por conta dessa dilatação da pupila que eu fiz hoje de manhã. Tá bom? Então, fiz a live mais tarde por conta disso também. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Muitas pessoas não sabem que o ferro que tem na hora pronobis é de baixa absorção. Muitas pessoas não sabem que os aminoácidos que tem na hora pronobis não vão construir o seu músculo. Às vezes ele aposta todas as fichas dele em um alimento que não vai trazer o resultado que ele precisa. Ele precisa de urgência. Ele vai fazer quimioterapia amanhã. Ele está fazendo quimioterapia hoje. E se ele não melhorar essa anemia, a oncologista, com toda razão, vai falar. Você não vai fazer. Você não vai entrar na quimioterapia. Você não vai entrar na rádio. Você não vai entrar na cirurgia. Enquanto não melhorar esse perfil que você está enfrentando agora. A Tati colocando aqui. Obrigado pelas dicas, como sempre. E a ideia são essas mesmas, né, Tati? Sempre trazer dicas para você pensar diferente. Virar a chave. Nenhum momento eu estou substituindo a orientação do seu oncologista ou do seu nutricionista que trabalha com câncer. De forma alguma. Eu não tenho ideia do seu tratamento, da sua situação nutricional. Eu não sei muitas vezes nem o nome do medicamento que você está usando, o seu peso. E eu não posso ficar dando canetada do que você tem ou não tem que fazer. Isso aí não é ético, né? Não é prudente. A minha rede social, acredito que seja uma das poucas na parte da nutrição, que no final de cada post está escrito. Esta informação não é uma consulta nutricional. Ela é apenas informativa. Ela não substitui a consulta com o seu nutricionista. Tá bom? Então, a Elba, o que é bom para a anemia? Trata um câncer em remissão, mas a anemia persegue. Acabei de gravar, Elba, depois dá uma olhadinha nesse vídeo para eu não ser repetitivo com quem chegou mais cedo. Eu acabei de falar o que é bom para a anemia, o que é especial para combater a anemia. E tem outros conteúdos aqui que eu fiz já sobre o combate da anemia ferro-priva ou anemia agro-prática. Já falei da anemia, da talassemia, anemia falciforme. Falei de todas as anemias, não. Falei das anemias mais comuns, né? Que a gente mais tem acesso e contato. Existem várias outras, mas não é o foco das lives que eu fiz aqui no Instagram. Mas hoje eu já trouxe a dica dos alimentos bons para combater a anemia. Então, espero que você, no final da live, coloque depois se você consome a hora para a nobre, se você não consome, para que eu conheça cada vez mais um pouco da sua situação de saúde. Tá bom, então? Obrigado pela presença. E a gente continua aqui em contato nas redes sociais. Um grande abraço.